Uma pergunta que saiu lá do Nem Play Responde, mas a pergunta foi interessante o suficiente para fazer um vídeo dedicado a ele. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ney. Como vocês já puderam ver aí pelo título, seria meu top 10 personagens mais favoritos. Por que eu gosto tanto de utilizar eles aqui em Sancti e Awakening? Teve algumas alterações, tá? Eu estou baseando mais no que eu estou utilizando atualmente. Então, possivelmente, o meu top 10 do mês que vem pode mudar com a vinda do Shuri Divino. Eu usando mais alguns personagens, deixando de utilizar alguns outros personagens também. Em décimo, né? Eu vou deixar um empate. Porque eu uso muito as duas ao mesmo tempo. Que nós estamos falando da Artemis, beleza? Junto com a Sasha. Então, as duas entram aí no meu top 10, porque eu gosto muito de utilizar a comp de Tapinha e a comp de Tapinha com a Sasha. E aí, sempre acrescenta ali um joguinho adorado, pode trazer alguns times diferentes, tá? Então, a maioria das vezes que eu utilizo a Artemis e a Sasha também estão presentes, tá certo? Eu trouxe vários vídeos aí com as duas recentemente na playlist de PVP do canal, tá? Tem uma playlist só com vídeo de PVP. Se vocês quiserem ver, fiquem à vontade aí. Vai ter muitos vídeos com elas duas juntas. Então, fica um pouquinho difícil saber quem que é mais utilizado do que a outra, né? Então, por isso, elas vão ficar estreando aí em décimo lugar, beleza? Então, indo aqui para o nosso nono lugar. Vai aí, né? Para um build que eu gosto muito, que é de controle, congelamento. Eu uso muito o Camus. O controle que eu mais utilizo é o Camus. Eu não gosto muito do Ayakos. Eu gosto mais do Camus, que oferece algumas estratégias mais pontuais também. O Ayakos é um personagem também bem AP, mas eu gosto mais do Camus. É porque eu gosto da formação de gelo em campo. Me chama mais a atenção também. E seria mais por homo afetivo também, né? Da build de congelamento, que eu sou fã de congelamento. E seria por isso. Então, o Camus vai ficar em nono lugar, né? Uma posição assim... Até alta, né? Para se dizer, do Camus. Mas nessa lista que eu vou apresentar para vocês, não temos mais nenhum controle. Ou seja, atualmente, o controle que eu mais utilizo é o Camus Divino. Mas o Ayakos não fica tão atrás não, né? Se eu tivesse aí num top 20, o Ayakos provavelmente entraria junto com o Yoga Dourado, né? Com a Artemis e a Sasha também. Mas não entra no top 10, beleza? E no para o meu top 8, que vai ser a única classe A que vai aparecer aqui. Obviamente, né? A June não pode faltar. Eu estou utilizando ela, sim. Bem menos atualmente no meta. Porque temos outros personagens aí que eu estou utilizando bem. Também tem algumas questões de comp. Alguns personagens não estão favorecendo muito bem aí a June no meta. Uma gestão de energia também, que eu estou utilizando. Não está favorecendo muito a June para utilizar ela nas comps que eu estou utilizando atualmente. Mas ela junto com o sétimo lugar, né? Obviamente, se tem a June, nós estamos falando também da Sorvetinho. As duas, elas sempre estão andando juntas. Normalmente, é Hypnos, June, Saori e June. Eu sempre uso um curandeiro. A maioria das vezes, sempre e maioria, não... Vai dar uma divergência aí, né? Então, a maioria das vezes, eu uso June com um desses dois curandeiros. E por isso que a June está atrás. Porque nem sempre quando eu uso Saori, por exemplo, eu estaria usando June. Nem sempre que eu estou utilizando o Hypnos, eu estaria utilizando a June. Então, faz sentido a June estar aí atrás desses personagens, tá? A Saori, eu gosto muito de utilizar ela, já que eu gosto muito de personagem curandeiro. Eu não sei se o Ogseus, assim que eu despertar, o Ogseus vai pegar o lugar aí da Saori. Mas, pode acontecer, tá, galera? Isso aí, eu estou achando que quando o Ogseus ficar lá na poeira divina, a Saori vai cair um pouquinho no meta. E está aparecendo um pouco a Saori. Está aparecendo um pouco a June no PVP também. Então, seria isso. A Saori fica aí em sétimo lugar. Continuando, dando uma queda aí, o Hypnos, que por muito tempo já foi meu personagem favorito. Hoje, ele não está tão favoritado assim, por causa do gerenciamento de energia que eu estou utilizando para algumas compras. Ele ainda é bem favorável, né? Porque, na rodada 2, rodada 3, ele vai ser custo 0. Então, ele é custo 2, 0, 0, 2, 0, 0, 2. Então, ele tem um custo relativamente barato. Mas, o problema é a ativação da primeira rodada mesmo. Mas, eu utilizo ainda muito o Hypnos. Afinal de contas, ele está aqui no meu sexto lugar, tá certo? Mas, é porque ele também disputa com a Saori. Ele também vai disputar com o Shun-MM, que ainda vai aparecer aqui no ranking. Então, temos outros curandeiros aí. E, por isso, hoje, ele é o segundo curandeiro que eu mais utilizo. Continuando, o próximo vai ser o nosso Dokão Divino. Cara, Dokão Divino, delícia. Atualmente, eu não estou utilizando o Dokão Divino de sangramento, né? Quando lançou o Shura, Sapuri, mesmo não utilizando o Shura e o Sapuri. Mas, aí, eu peguei a vibe do Shun-MM com o Dokko e fazia ele de sangramento. Então, minha build de sangramento hoje é o Dokko, a Bafka e Shun-MM. E, eu utilizei ele muito. Mas, eu não estou utilizando ele para build de sangramento. Estou utilizando ele para buffar o personagem. Eu estou utilizando ele também para gerar energia. Tem alguns personagens que eu estou utilizando que vão aparecer aqui no top 2 e no top 4, né? Que é o próximo que estão fazendo com que eu utilize muito o Dokko. Hoje, atualmente, no meu... Hoje, atualmente. Então, hoje, estou utilizando no meu top 10, o gerador de energia mais utilizado para mim é o Dokko Divino. Atena não está no meu top 10, beleza? Continuando, o nosso top 4 que faz eu utilizar bastante o Dokko. O Dokko Divino é o Death Teros. Sim, eu uso muito o Death Teros para quem acompanha aí os PVP do canal. Eu fiz, sei lá, 1003 builds de Death Teros aí para apresentar para vocês. Sem ele estar na capa, ele está lá. A única build que eu acho que eu não tenho aqui o Death Teros como DPS foi a build do Sorento e a build do GM. Tirando todas as outras builds que eu utilizei aí o Death Teros como acelerador, eu já montei uma build para ele como DPS também. E, sendo assim, o Dokko sempre estava lá para gerar as energias para o Death Teros. E por isso que hoje o Death Teros também é um personagem que eu gosto muito de utilizar. Tá certo? É para combo, é para teste de formação. Então, o Death Teros, cara, é um personagem que dá para você usar ele como DPS também. Igual eu falei no vídeo do... Ontem, né, que eu postei para vocês. Qual o vídeo? O Shuri Divino versus o nosso amigão Saga Sapuri. Já que o Shuri Divino é um personagem bomba relógio, o Death Teros também é um personagem bomba relógio até interessante, tá? Nem sempre eu uso o Dokko, né? Então, às vezes eu utilizo o Cano de Gêmeos, às vezes dá para utilizar a Atena também. Mas eu gosto de utilizar o Dokko porque o Dokko bufa ele também. Eu poderia até trocar, né? Passar o Dokko aí para quarto lugar e o Death Teros para quinto lugar. Porque o Dokko serve para mais outras combos também. Então, só uma alteração aí. Então, o Death Teros é quinto e o Dokko é quarto, beleza? Então, vamos para o nosso top 3. Mas, antes, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar. Eu espero que vocês estejam curtindo aí os motivos do porquê que eu utilizo cada personagem assim. Eu sei que para muitos top 10 não irão aparecer esses personagens, tipo o Death Teros, por exemplo. Talvez o Martemos e o Massage poderia estar melhor posicionado em alguns top 10, mas é o meu top 10, né, galera? Agora, o top 3, 2 aqui, deve aparecer em vários top 3. Primeiro é o Shun-MM, cara, não tem condições. O Shun-MM eu utilizo ele muito, cara, que personagem OP, OP. Porque ele joga muito controlado e tal. Esses personagens que jogam muito sem precisar da ação dele são muito quebrados. Ele só vai ter aí a duplação, né? Mas a cura dele, a purificação dele, dependendo de quem você está enfrentando, ele quebra aí, por exemplo, o Death Teros, formação de gelo, por exemplo. Então, o Shun-MM, ele está muito, muito bom mesmo hoje no meta e por isso que eu estou no meu top 3. Para fechar aí o top 2, temos o Kano, meu DPS, assim, de longe, favorito também. Ele está muito OP atualmente. Não, além de você não usar o Shun-MM, é, o Shun-MM não parece um top 10, né, galera? O Shun-MM, ele é quebrado, ele poderia estar aqui muito bem posicionado, talvez aí no top 5 e tal. Por exemplo, um Shun-MM é melhor que o Death Teros. Mas eu não uso o Shun-MM, eu não... Sei lá, eu tenho uma preguiça de jogar com o Shun-MM, eu acho ele um pouquinho quebrado demais, né? Aquela coisa dele, gastar 3 de energia e vencer a luta, acho um pouquinho chato também. Mas ele tem sua vulnerabilidade do Hypnose, né? Então, isso aí incomoda. Tem essa vulnerabilidade de ser controlado, o Kano é mais difícil que ser controlado. Então, normalmente, a maioria das minhas builds é só o Kano de DPS. É, isso mesmo. Então, o Kano de DPS, inclusive, o vídeo da noite vai ser uma build de Kano só com suporte. Kano mais sim com suporte. Então, se você quiser ver esse vídeo também, pô, não esqueça de deixar aquela mão lá com o seu like, a sua inscrição, se possível compartilhar. E se você estiver vendo esse vídeo aí depois de 7 da noite, o vídeo provavelmente já deve estar aí no canal também. Se você quiser ver mais um pouquinho de PVP com o Nen aí, beleza? E pra fechar, o meu personagem favorito hoje, né? Eu falo muito bem dele, é o Abafka. A mesma vibe do Shun M.M., tá, galera? O Shun M.M., ele faz muita coisa sem jogar. O Abafka, ele faz muita coisa mesmo sem jogar. Ele é um personagem que quando eu vi ali o sex kill do Sagsapuri, nossa, 4 personagens com, ó, 4 ataques ativos. Será que pode ter algum personagem com 4 passivas? O Abafka seria um desses personagens, já que o ataque básico dele poderia ser muito bem uma passiva. Ah, no início da rodada, ele dá um ataque e lança uma rosa em todo mundo. No final da rodada, lança uma rosa em todo mundo, sabe? Ele é um personagem que parece que tem 4 passivas praga e, tipo assim, é muito bom. Ele pode ser controlado, ele vai estar aplicando lá o veneno, vai estar reduzindo a cura do inimigo. A cura ainda é bem forte hoje no meta. Então, ele vai estar reduzindo a cura, vai estar nerfando o ataque do inimigo. Pra você poder tankar mais com cura, ele fica excelente. Afinal de contas, eu tenho aí vários curandeiros no meu top 10, né? Que eu utilizo muito o curandeiro mesmo e, por usar muito o curandeiro, também utilizo muito o Abafka. E, pra mim, esses são os 10 personagens desse mês, né? De setembro que eu estou mais utilizando no game, que eu estou querendo mais colocar em alguma formação. Fechou? Então, é isso. Esse aí é o meu top 10. Comenta aí o que você colocaria no seu top 10 ou top 5, né? Se você tiver com preguiça aí de colocar 10 personagens. Gostaria de saber aí o tanto que vai bater os comentários dos jogadores. Leia o comentário aí também do outro amiguinho. Se tiver algum personagem que é bem exótico, bem fora da curva, ou por que você utiliza ele tanto. Comenta aí. O Shun Divino, por exemplo, eu utilizo ele muito. Ele não apareceu aqui no top 10. Eu utilizo ele muito por causa do Dafteros, saca? Mas, depende aí só de eu usar o Dafteros ou o Milho Divino. Que, às vezes, eu utilizo o Milho Divino também. Então, o Shun Divino é um personagem que eu utilizo. O Yoga Dourado. Eu gosto de utilizar ele muito quando eu estou com a Sasha. Tem alguns personagens que eu ainda utilizo bastante. O Dafto também, às vezes, eu utilizo ele. Principalmente quando eu estou com o Shun Divino. É o controle que eu mais gosto de utilizar com o Shun Divino. É o Dafto. E o Shun Divino não entra no meu top 10. Que eu sei que muitos jogadores também devem colocar no top 10. Mas é um personagem que eu não curto muito jogar, né? Porque o Shun Divino com o Dafteros, né? Então, tem algum gerenciamento de energia aí que preocupa aí o Shiryu entrar aí na comp. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Agora, fica a minha curiosidade de saber quais são os seus top personagens aí mais utilizados. Se possível, justificar também. Se você estiver aí animado em digitar. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus